Olá, mentes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero responder a uma dúvida que surgiu aqui no Instagram, no curso de Obsidian, que aliás, tem aqui na descrição, que é como você organiza, de fato, as suas anotações dentro do Obsidian. E eu já falei um pouco disso em outros vídeos, em outros pedaços de vídeo, mas eu quero abrir aqui, né, tá aberto aqui pra você o meu Obsidian, e eu quero mostrar os pedacinhos de como funciona o meu Obsidian, talvez dar algumas dicas um pouco diferentes das que estão no meu, e fazer com que as engrenagenzinhas na sua cabeça comecem a girar, pra você entender o que seria a melhor forma de você fazer isso pra você, de você organizar as suas anotações. Porque o que eu vou mostrar aqui pra vocês é a minha forma, e a minha forma é extremamente minha e bem particular, e talvez não encaixe com a sua. Então, a primeira dica aqui do vídeo é, não necessariamente você precisa fazer da mesma forma que eu faço, tá? Inclusive, muitos de vocês vão olhar pra forma que eu faço e vão achar bagunçada, e vão achar estranha, e vão achar errada, tá? É a forma que eu faço, ninguém obriga você a fazer da forma que eu faço, você pode fazer da forma que você quiser, essa é a forma que funciona pra o meu cérebrozinho maluco, tá? Então, vamos lá. O Obsidian, diferente de vários outros aplicativos que eu já usei, que estão aí fora no mercado, é que ele tanto possibilita você fazer uma estrutura extremamente organizada e hierárquica, que é o que a gente tá acostumado, né? De ter pasta, subpasta, sub-subpasta, e assim por diante, como também ele possibilita você ter um formato livre, em que você deixa tudo solto no mesmo lugar, e se apega aos links aqui, né? Que formam esse gráfico incrível, pra organizar as coisas em bloquinhos, e se apega também às tags, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui também, tá? Como é que funciona o meu sistema específico, que é o que tá aqui. Então, eu criei esse dashboard, mas ele é só uma questão visual mesmo, é só uma organização visual. A minha organização, de fato, ela tá aqui, ó, na minha árvore de arquivos. Então, eu tenho poucas pastas, se você parar pra pensar, são pouquíssimas pastas. Eu vou dizer pra vocês pra que serve cada uma dessas pastas, e por que que eu tenho cada uma delas, e vou dizer pra vocês como é que elas funcionam em conjunto com todas as outras coisas, tá? Então, minhas pastas são uma das coisas que eu uso, eu uso muito as tags, e aqui eu tenho, ó, uma lista gigante de tags, tá? Que a gente pode verificar. E eu uso os links que formam, né, esses gráficos aqui. A gente já falou sobre como funcionam os links e tudo, tá? Tem na playlist lá de Obsidian, você pode dar uma olhada lá, a gente não vai se atear a isso aqui, tá? Tá, qual é o primeiro nível de organização que eu tenho dentro do meu Obsidian? É essa pasta Zetels aqui. Então, absolutamente tudo tá dentro dessa pasta. Eu posso sair rolando aqui, ó, loucamente. A gente acabou de chegar na letra D. E aí, eu posso sair rolando. Então, tá tudo aqui. Inclusive, eu evito abrir essa pasta, porque ela é gigante. Então, esquecendo um pouquinho, por um instante, essas pastas que estão aqui em cima, o meu sistema, ele é uma mistura maluca de um Zetelkasten com um sistema estruturado com pastinhas, tá? Na base, ele é o Zetelkasten, em que eu não me preocupo em botar nada na pasta certa. Eu só me preocupo em criar essa anotação, ela automaticamente vem pra cá. E se você ainda não sabe como fazer isso, você vai vir aqui em configurações, seus arquivos e links, e aqui, ó, onde você cria as anotações novas, você vai pôr qual é a pasta que você quer que essas anotações sejam criadas. As minhas sempre são criadas na Zetel, tá? Então, tá tudo aqui embaixo. E aí, depois que eu crio a anotação, que eu tô lá digitando, coletando material, imagens, textos, o que for, eu sinto a necessidade de colocar tags na minha anotação, tá? E eu uso tags assim o tempo inteiro. Então, se for uma anotação de criatividade, vai ter o hashtag criatividade. Se for uma anotação de produtividade, vai ter o hashtag produtividade. Se for uma anotação de trabalho, vai ter uma hashtag com o nome lá da empresa que eu trabalho. Se for uma hashtag sobre... Uma hashtag de uma postagem de blog que eu tô criando, vai ter a hashtag blog nele. E as minhas hashtags... Deixa eu abrir aqui um arquivo. Tava trabalhando nele recentemente. Pra mostrar, ó. As minhas hashtags, elas entram aqui, ó. No pré-texto, que eu chamo de front matter, tá? É o termo em inglês, mas em português eles traduziram pra pré-texto por algum motivo. E aí, eu ponho aqui elas. Em geral, a maioria das minhas tags vem aqui pra cima. Elas não ficam no texto, porque às vezes eu acho que não contribui com a leitura. Você tem uma hashtag ali no meio, né? Tipo, ah, hashtag produtividade. Não contribui pra leitura pra mim. Então, eu ponho elas sempre aqui em cima. Ou todas listadas, ou assim, ó. Nesse formato de lista, que eu dou um enter, e aí eu posso criar uma nova. Mas se você colocar no meio do texto, também funciona da mesma forma, tá? É só uma questão visual minha. Eu prefiro que elas não estejam no meio do texto. Na maioria dos casos, tá? Tem uma hashtag só que fica no meio do texto pra mim, mas todas as outras é aqui, no pré-texto. Onde, quando eu puser no formato de visualização, ele some e fica escondidinho, e eu tenho só o meu formato de leitura aqui, tá? Então, eu ponho essas tags, baseado no que é o conteúdo. Se é um conteúdo novo, ou algo que eu não tô com nenhuma tag na cabeça pra ele, ele fica sem tag mesmo. Não tem problema nenhum. Ele fica solto. Inclusive, ó, tem alguns aqui, ó, que estão soltos. Eles não têm tag nenhuma, não estão conectados a nada, tá? Às vezes surge alguma coisa pra linkar com esse conteúdo, ou surge uma tag e eu lembro e volto pra esse conteúdo. Às vezes não. Às vezes eles simplesmente ficam aqui pra algum dia ressurgir, ou algum dia alguma coisa vai ser similar a esse treco e vou linkar um arquivo com outro, ou eles simplesmente vão ficar por aqui, tá? Eu não deleto absolutamente nada. Então, é assim que funcionam as minhas tags, tá? Então, a minha organização, basicamente, dentro da pasta Zetels, é por meio dessas tags. Além disso, se tiver alguma coisa bem específica, aí eu posso criar uma pasta dentro da pasta Zetels. Então, por exemplo, ó, esse aqui de TTRPGs, de RPG, tá? Eu tenho uma organização específica aqui pros meus RPGs, tá? Mas é algo que, assim, não é que eu crio uma anotação aqui, outra acolá, de repente eu me deparei com um conteúdo que tá já todo estruturadinho e eu tenho, por exemplo, ó, pra saber aqui, uma lista de monstros de RPG. Eu só tenho que pegar aquele conteúdo e jogar aqui. Então, foi só isso que eu fiz. Eu já achei os monstrinhos e aí, ó, só joguei eles aqui, as anotações sobre eles, tá? E aí, ele foi feito de uma vez, então eu botei numa pastinha específica sobre isso, tá? Mas são coisas bem pontuais que eu ponho em pastas porque elas aparecem em pastas. Esse aqui, na verdade, foi de um aplicativo que cria uma pasta e eu vou até deletar porque eu não tô mais dando aquele aplicativo. Então, isso pode acontecer. Eu posso ter pastas específicas se de repente eu encontrei um conteúdo que já tá todo estruturado, eu faço, ou eu simplesmente copio ele pra cá porque eu vou usar de alguma forma, como no caso dos jogos, ou eu faço um códigozinho, um programa, um código pra pegar aquele texto, transformar no formato Markdown, que é o do Obsidian, e aí ele faz todos os arquivos, né? Completinhos. E aí eu já jogo numa pasta porque, né, foi um bloco, uma coisa criada, uma coisa que faz sentido, tá toda jogada aqui. Mas, ó, não tenho muitas pastas, são alguns pontuais que aparecem, o resto fica aqui, ó, solto mesmo, tá? Esse é o primeiro nível de organização. Ou, algumas coisas que eu anexei a essa organização fazem parte simplesmente de como as coisas funcionam no Obsidian, como o meu cérebro funciona. Por exemplo, a primeira pasta aqui de Assets, eu também posso vir aqui, ó, na mesma parte, né, do arquivos e links, e posso definir uma pasta para os, as imagens dos arquivos, as coisas anexas que não são propriamente criadas no Obsidian, que eu jogo aqui dentro. Então, se eu arrastar uma imagem pra alguma anotação minha, ele automaticamente já põe aqui dentro. Então, isso aqui já tá pré-programado também, não é uma pasta que eu preciso tá alimentando. As coisas vão sendo jogadas aqui também, não, é uma pasta longinha, não tão longa quanto a Zettel, mas é uma pasta longa. E, de novo, pastas específicas, elas são uma criação de momento. Então, eu encontrei um grupo de imagens que é parte de um bloco específico, eu já posso colocá-las dentro de uma pasta e jogar elas ali dentro manualmente mesmo. Pego a pasta daquelas imagens e jogo ali. Então, é algo também pontual que pode acontecer e aí eu faço isso. Então, não é necessariamente parte da minha organização. Surgiu, fazia sentido, eu coloquei dessa forma, tá? E os demais, o que é que acontece? Eu tenho uma pasta aqui de dashboards, que é onde eu crio os meus dashboards. Então, eu tenho um dashboard antigo meu, né, que é diferente desse que eu tô usando agora. Eu tenho também uma página de indexes. Esses indexes são essas páginas aqui que eu tenho, ó, que são páginas de código do Dataview, tá? Esse código do Dataview, como é que ele funciona? Eu crio um códigozinho no Dataview pra pegar uma coisa específica. Nesse caso aqui são tarefas ou datas ou configurações que eu tenho mensais, anuais, semanais, diárias e as que eu não tenho, não processei ainda, né, que ainda estão como notações soltas no meu Zetelkasten adaptado. Então, elas eu já coloquei aqui porque eu criei elas todas de uma vez. Elas fazem parte de um sistema de organização mental, então, elas têm a pastinha delas específicas, tá? E esse aqui é o meu dashboard, ó, atual. Então, eles ficam aqui. Também, se eu criar um canvas no... dentro do Obsidian, eu já configurei lá nas configurações dele pra que automaticamente ele venha pra essa página de dashboards. Porque, pra mim, o canvas é usado como dashboard, tá? Tem gente que usa como mapa mental, tem gente que usa como simplesmente uma forma de visualizar projetos. Ótimo. Eu tenho outras formas de trabalhar com projetos, tenho outras formas de trabalhar com mapas mentais. Então, pra mim, se eu for criar um canvas, vai ser pra dashboard, pra eu ter bloquinhos de fácil acesso de coisas. Então, eu já botei elas aqui. E mesmo se eu decidi criar um mapa mental, uma coisa assim, da forma como o canvas funciona, pra mim, faz sentido que ele esteja na página de dashboards. Então, é pra isso que essa existe. E a página de mox, ela é pra essas coleções aqui, ó. Então, de repente, eu tenho muitas postagens de blog e eu quero coletá-las numa página só. Eu posso mostrar aqui, ó. Tenho as postagens de blog que eu já fiz na vida, tanto pra mim quanto pra outros lugares que eu trabalhei. E aí, eu fiz um código da Tavio pra pegar todas as que tinham a hashtag blog e jogar aqui e me dar, ó, de que tipo de blog é esse? É só uma ideia e ainda tem que desenvolver? Tá arquivada? Ou seja, eu fiz, mas tirei do meu site, fez parte de algum outro tipo de projeto que eu tava fazendo? Enfim. Então, configurei isso aqui e virou uma página específica. Da mesma forma que todas essas coleções aqui. Elas são páginas específicas pra coletar informações. Então, é um código do Datavio, tá? Não é bem uma anotação minha. É parte do meu sistema de organização e aí eu ponho todas nessa pasta aqui, e quando eu vou criar elas, que não é o tempo todo, né? Você pode ver aqui, eu tenho várias, tenho 56 pra ser mais precisa, mas comparado a um volte inteiro com mais de 3 mil anotações, são poucas, né? Então, quando eu preciso criar, eu só venho aqui, ó, o botão direito do mouse, nova anotação, e eu já tenho configurado pra aplicar um template específico quando eu clico aí nessa pasta pra botar uma anotação nova nessa pasta, tá? As periódicas também, configuradas automaticamente lá no plugin Periodic Notes para as diárias vim pra página diárias, as semanais vim pra página semanais, as mensais vim pra página mensais e assim por diante. E elas eu posso criar por esses botões que eu desenvolvi usando o plugin Botões e também posso criá-las diretamente aqui no meu calendáriozinho, tá? Então, tá tudo aqui, eu só clico na data que eu quero criar e ela automaticamente vai pra aquela pasta, tá? Então, veja, até agora ou elas são anotações esporádicas que quando surge eu venho aqui e boto na pasta que eu separei pra ela ou são anotações automáticas que alguma coisa eu faço aqui, aperto aqui e ela automaticamente vai pra lá, então eu não preciso me preocupar em organizar elas, tá? Ou então são arquivos de código que eu criei um código e botei ali só pra estar separado das anotações propriamente, do conteúdo, mesmo, né? Da massa de informação. Os scripts são basicamente códigos, programação aqui que eu faço pra automatizar coisas dentro do meu Notion, isso aqui é um avançado. E os templates são templates que o meu Notion pode aplicar, que eu posso aplicar manualmente, mas a maioria deles estão sendo aplicados, ó, automaticamente no diário, no semanal, no mensal ou quando eu crio uma nota específica aqui, ó, numa pasta específica que tem a configuração de automar pra pegar aquele template específico. Então, de novo, quando eu preciso criar um template novo, eu venho aqui, nova anotação, ele me dá algo totalmente em branco e eu crio o meu template pra ser usado em alguma situação específica, tá? E o trackers também é anotações esporádicas. Então, eu tenho uns plugins de gráfico que eu uso pra gerar alguns gráficos pra mim. Então, eu posso abrir, por exemplo, um aqui pra mostrar. Não precisava nem abrir, né? Ele já mostra aqui a visualização. E aí, ó, eu fico acompanhando diariamente se eu tô fazendo certos hábitos. E aí, eu fiz também é código, tá? E aí, eu só separei porque fazia sentido ter eles separadinhos pra eu acessar rápido quando eu precisar vê-los, tá? Então, de novo, arquivo de código e um arquivo que é, assim, que eu precisei criar esporadicamente, então, eu não preciso mais criar. E aí, ele só tá separado por uma questão de, ah, é fácil de eu achar ele aqui nessa pasta em vez de eu ficar procurando ou de eu dar um comando de procura no Obscid e digitar o nome do arquivo pra ele aparecer, tá? Então, é assim que as minhas pastas funcionam. Ou seja, basicamente, elas são aditivos e as minhas anotações elas são organizadas não são organizadas, né? Mas são organizadas dentro aqui do das Ethels e elas, de fato, são organizadas por tags. E eu não tenho um sistema de tags, ó. Algumas tags, por exemplo, aqui, ó, de jogos eu tenho, tipo, sub-tags mas não são muitas. Quais outras que eu tenho sub-tag aqui? Eu acho que, pronto, a de educação eu tenho pra universidade porque eu tenho outras formas de educação, né? Eu tenho educação independente, eu faço cursos e tal. E o de criatividade o escrita que é algo que destoa um pouco das outras anotações de criatividade que são referência. O de escrita eu tenho coisas que eu escrevo. Então, pequenos contos que eu escrevo, poesias que eu escrevo e aí eu botei separado. Por isso. Então, são casos bem especiais. Mas, em geral, as minhas tags são todas soltas e aqui elas estão em ordem alfabética de como eu as uso e são coisas que fazem sentido pra minha cabeça. Então, se você me pedir uma estrutura de tags cara, eu não sei. Porque pra que você tá usando? Então, por exemplo, eu tenho clientes meus que chegam pra mim ah, vou organizar a minha universidade e os meus cursos, né? Ele faz uma faculdade, tem certos cursos, tem outras oportunidades educacionais. Aí, eu desenvolvo um sistema pra ele baseado em a gente vai criar tags, né? Ele também quer fugir, né? Nesse caso, quer fugir da parte de pastas estruturadas, porque é muito trabalho, muito esforço de você ficar arrastando a anotação pra uma pasta, pra outra pasta, pra outra pasta, enquanto você tá criando diariamente anotações, tá? Isso é tempo que você leva abrindo pastas e subpastas pra botar a anotação certa lá ou usando o comando pra mover certo lá quando você pode usar tags. E aí, a gente faz uma estrutura de tags, né? Então, a universidade tal, aí tem curso tal, curso tal, curso tal, curso tal, e as tags vão sendo isso, vão sendo a estrutura de pastas. Então, você não precisa fazer isso, você já configurou a sua estrutura aqui, você não precisa arrastar, você só precisa escrever a tag, tá? Então, isso eu acho muito poderoso. Então, pra quem quer uma dica aí de como estruturar as suas anotações, a minha dica é usa o poder do Obsidian de automatizar, levar as coisas pra pastas específicas, né? Pra uma página específica, os arquivos pra outra página específica, desenvolve o seu esquema de tags que funciona pra você. Então, se você tá na universidade, por exemplo, aqui em Alagoas, a gente tem a Universidade Federal de Alagoas. Universidade Federal de Alagoas. Aí, é... Ah, fiz um curso de engenharia, tive tais matérias. Já desenvolve a sua estrutura de tags e sub-tags, tá? E as sub-tags, você pode trabalhar da seguinte forma. Então, por exemplo, aqui, ó, o bis significa negócio pra mim, então eu posso dizer negócio, cursos. Então, aqui, ó, isso é uma sub-tag, barra e a coisa criada. Aí, aqui, você já vê, ó, cursos. Criou a sub-tag, tá? Então, ó, só pra mostrar um exemplo mesmo. Vamos dizer que eu tenho... Vou botar aqui com um zero só pra ele aparecer aqui em cima, ó, pra gente ver logo no comecinho da... da nossa tag. Então, zero uni... Ele vai aparecer aqui no começo? Ah, apareceu aqui, ó, zero uni. E aí, nessa universidade, você tem curso de engenharia, por exemplo, engenharia. E aí, você tem matéria de engenharia. Sei lá, chutei aqui, tá? Já tentei usar os mesmos códigos que eu usava na... na UFOL. Então, tem um códigozinho aqui da matéria. E aí, você cria, ó, esse esquema aqui. Tudo certinho. E aí, quando você for criando anotações dessa matéria, ó, já vai ser isso pra aplicar. Se foi de uma matéria diferente, sei lá, 013, já vai ser isso pra aplicar. E por aí vai. Se tem outra universidade, mesma estrutura aqui embaixo. Se tem um curso independente, você faz muito curso, por exemplo, na Hotmart. Cria uma aba Hotmart e aí vai botando uma tag Hotmart e vai botando os seus cursos de sub-tag, tá? Então, essa é uma dica pra você se organizar sem ter que usar a estrutura de pastas, ficar arrastando as coisas, que eu acho que é uma perda de tempo. Você pode ter essa estrutura aqui, tá? E depois, automatiza tudo isso usando o Data View pra criar, né, essas referências que a gente tem ali. Tá, pra você ter essa estrutura aqui pré-definida, porque você viu, eu apaguei as tags e ele apagou elas aqui também, então elas somem. O que é que eu recomendo? Eu recomendaria você criar uma anotação nova. Aqui, ó. Criei uma anotação qualquer, bem aleatória mesmo, na minha. E aqui eu vou só escrever as minhas hashtags pra elas existirem em uma anotação, mesmo que eu não tenha usado elas ainda. Então, por exemplo, ó, vou usar o hashtag UFAL, tá? Tem a minha hashtag UFAL, e aqui eu vou botar quais seriam as minhas hashtags, tá? Então, seria a hashtag UFAL, engenharia, química, lembrando que hashtag não pode ter espaço, então você pode usar traço, tá? Ou pode botar as coisas tudo juntas. Vou botar um traço aqui que eu acho que a maioria das pessoas prefere. engenharia, química. Eu também não gosto de usar acento, tá? Geralmente não tem muito problema com com texto, se você não usa acento. Então, engenharia, química, e aí eu tive a matéria, sei lá, ABC123, e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, UFAL, engenharia, química, e agora eu quero a matéria CDE234, tá? Então eu crio essa estrutura e aí ela já vai aparecer aqui embaixo, porque eu tenho muita tag, se você não tem tag nenhuma vai ficar mais bonitinho, vai ficar lá em cima, mas como eu tenho um monte de tag, a minha vai vir aqui pra baixo, ó, mas aí, ó, organizadinha, e aí se eu tenho outro curso, eu crio de novo aqui, universidade tal, curso tal, ou então, Hotmart, curso tal, Hotmart barra curso 2, Hotmart barra curso 3, e eu deixo, ó, esse arquivo só pras hashtags existirem e aparecerem aqui, e aí eu sei qual é a minha estrutura, se eu precisar, de repente, abrir uma nota, peraí, eu já tenho uma hashtag pra isso? Sim ou não? Não tenho? Se você digitar a hashtag aqui, ó, que nem vocês viram que eu tava fazendo, ele já vai dando pra você as hashtags que existem, você pode selecionar, mas você também pode fazer esse esquema aqui, esse truquezinho pra elas já existirem pra você, tá? Então, essa é a minha dica pra quem precisar de estrutura, que já quiser já ter estrutura pronta, mas quer trabalhar de forma mais livre, que é o que o Obsidian proporciona, tá? Então, é isso que eu faria, eu vou deletar isso aqui, que eu só fiquei pra dar de exemplo, certo? E fora isso, quando eu preciso, eu posso simplesmente fazer links aqui, então, por exemplo, nesse, nessa anotação, sei lá, outras ideias, vou criar um campo aqui de outras ideias, aí eu vou lembrar que, isso aqui, no caso, é a minha emenda do curso de Notion, eu vou lembrar que eu tenho outro curso que tem uma emenda também, posso pegar coisas de lá pra facilitar meu trabalho aqui, ah, eu tenho curso de Obsidian, então, como criar seu segundo cérebro em Obsidian, eu venho aqui, linco, e aí eles vão sendo linkados aqui, ó, no meu gráfico, então é outra forma de organização também, apesar de que o gráfico é mais visual, tá? Quando você tem muitas anotações, você consegue ver os blocos de informação, mas você não necessariamente acha uma anotação específica ali naquele meio, tem que sair procurando, que nem um doido, tá? Mas é meio que uma forma de organizar também, certo? E a forma clássica, ela também é possível aqui dentro do Obsidian, você tem pastas, você pode ir criando pastas e subpastas e sub-subpastas e sub-sub-subpastas e quantas você quiser, você pode fazer isso também, eu acho mais produtivo essa forma de automatizar pra onde as coisas vão e você usar o seu sistema de tags, mas isso sou eu, tá? Você pode achar uma forma diferente, certo? então essa é essa é a minha sugestão de como trabalhar no Obsidian. Você provavelmente teve ideias durante esse vídeo, você provavelmente tem uma forma diferente de se organizar e aí eu quero pedir que você comente aqui embaixo essa fórmula pra que outras pessoas possam ver e ter ideias também e usar de sugestão também e fazer as engrenagens da cabeça delas girarem também, que às vezes a gente tem ideias baseadas nas ideias de outras pessoas, certo? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, deixem o like no vídeo porque me ajuda muito, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá, mantenham-se criativas. Tchau!